É de... Isso! É jogo de tudo que tem videogame com preços repetaculares... Dexasas! Rodrigo Pelago Dica! Malandro, essa dica é repetaculê! É mais fácil de começar mostrando já! Primeira coisa é que você tem que matar a fera sedenta de sangue... Porque você vai ganhar uns itens com ela aí... E depois que você matar ela... Você vai voltar lá pro sonho do caçador... E conversar com o velho que tá na cadeira de roda... Matou a fera, conversa com o velho... Depois que você conversar com o velho... Você vai ouvir o velho dele pra falar... Esse lugar vai ter aberto, ó... Isso não tava aberto antes... Então, matou a fera... Falou com o velho na cadeira de roda... Esse lugar vai abrir! Esse lugar é todo novo! Você vai ter um monte de inimigo, um monte de item... Só que aqui vai ter uma fase mega power secreta... Que vale troféu! Vai ganhar um troféu nela! Então você tem que fazer o que? Vem aqui... Tem um tiozinha na metralhadora na cadeira de roda... Mata ele! Matou ele! Aqui na direita vai ter um baú com uma runa... Você pega lá! Depois você vem embora... Depois você explota! Tem um monte de lugar pra explorar... Tá cheio de inimigo... Mas o que eu quero mostrar não é o lugar! É a linha aqui! Eu venho pra direita... Cai nesse trequinho... Vai reto! Você vai vir pra cá! Eu tô testando! Tô pulando! Porque eu já errei 5 vezes pra tentar fazer isso aí! Chegou nesse lugarzinho... Então é que eu quero tirar uma marca da minha morte ali! A quinta vez que eu tô tentando cair nesse lugar secreto! Desceu! Desceu! Desceu pra cá também! Olha lá! Pegou o século de sangue, tô lá! Eu morro! É ali embaixo, tá vendo? Tem que ter uma portinha lá... Mas tem que pular meio indo na diagonal! Tem que ter uma quantidade de energia grande até! Tum! Olha onde eu caí, mano! Olha que era uma quantidade de energia! Até eu botar uma barra de energia grande! Aí é a área secreta! Ó! Entrou! Você já ganhou o troféu! É que você entrar aí vai ganhar o troféu! Olha que da hora que é! Oficina antiga abandonada! É o quê? É o antigo... O sonho do caçador é a pessoa antiga dele! É o mesmo lugar! Aí você ganha um troféu... Plim! E vai ter uns itens muito bizarros aqui! Ó! Eu tava vindo... Eu não sabia se ia ter inimigo... Peguei um monte de arma aí... Mas não vai ter nada! É só item! É o mesmo lugar do sonho do caçador... Cheio de item! Olha que louco! Parece que é a versão antiga daquele lugar! Vamos ver o que tá escrito no nome do bagulho! Que é o nome antigo! Eu tava perdido! Eu descobri essa dica que eu vi na internet! Eu não sabia direito o que a gente fazer! Ó! Vai ter um baú aí! Esse é o mais da hora! Olha a roupa que vai ter aqui! A roupa da boneca, maluco! Você vai poder ficar igual a boneca! Os caras que é igual a boneca! Curte ficar igual a boneca! Curte! Vá! Viu? Curte igual ficar a boneca! É pra uma molecada que é baitona... Vai ficar usando a roupa da boneca no jogo! Ah! Então você vai dar uma passeada aí! Ó! Tem outro item aí! Esse é um item louco! Parece que ele deixa você mais rápido! Eu não entendi direito como é que usa! Isso aí você tem que pesquisar depois! Vou tentar descobrir o lugar! Ó! Osso antigo do caçador! Bastante apropriado! Os caçadores e os portadores da tocha sustentados pelos sonhos surgiram uma arte antiga! O cara é cheio de enigma! Será que será que será que é essa porra que esse osso? Deve ser coisa boa! Depois vocês veem o que que serve! E aqui nessa mesinha vai ter o quê? Outro item muito doido! Que também deve ser bem útil! Eu cliquei para ver o que que era! Cadê? Eu nem sabia onde estava! Ali ó! Use para ganhar discernimento e dizem os olhos interiores! Embora ninguém lembre... Pespiscácia! Pespiscácia! Para ganhar pespiscácia! Agora eu não sei se vale a pena usar aqui! Eu vou usar depois para ver! Não usei aqui que eu fiquei meio assim! Mas parece um item bom! Pespiscácia ainda é da hora! Fiquei assim e acabei não usando! Aí já vai ter o outro lampião para você sair fora dessa área! Que é o único caminho para você ir embora! Eu estava procurando a boneca! Para ver se ela estava aí! Olha lá! Não tem nada de lugarzinho antigo! Não tem nada! Olha! Dentro do armário tem outro treco aí! Esse é importante! O ornamento de cabelo para você dar na boneca! Quando você voltar na área normal! Quer ver? O item da boneca! Olha lá! A menininha boneca queria esse treco aí! Então você vai ter que entregar para ela! Quando você voltar para o mundo real! Sei lá se é real! Se é do sonho! Se é da puta que pariu! Aí eu vim ver se a nega estava aí! A boneca não está aí! Não tem ninguém! Achei que ela ficava aí essa cretina! Não fica! Lá está o baúzinho! E aí eu resolvi ficar bonito com ela! Usar a roupa para ver como é que era! Eu não sei se tem algum motivo de usar a roupa da boneca! Sei lá! Vai ver que é só para a zoeira mesmo! Olha! Olha o naipo, meu irmão! De roupa de boneca! Bigode! E é que sou viado! Está rola! Beleza! Virou uma baitola! Eu fiquei procurando mais coisas para ver se tinha mais item aí! Deu um rolezinho! Mas pelo que eu vi é só isso aí mesmo! Esses item aí! Aí você volta para falar com a boneca no mundo mais real! Não esse antigo! Com essa roupa bonita aí! Imagina matar chefão com a roupa da boneca! O que é que é o som, jumento? Não consegue, não consegue! Não consegue, não consegue, né? Aí você vai, ó! Volta lá, jumento! Aí, bonitão, com a roupa da menina! Bigode, roupa de mulher! Está na hora! Hum! Vai dar certo! Olha a boneca lá na frente, ó! Mas eu achei que ela ia falar comigo! Mas está aí só jogada! A boneca não manda nada! É a mesma roupa dela! De boa! Isso! Eu estava meio curioso! Vai que tinha alguma coisa secreta aí! Não tem nada! Tentei que quebrar o bagulho! Já falei três vezes com ela! Vai falar com você! Aí eu vou voltar para o mundo lá! O sonho do caçador! E aí você faz o seguinte! Fala com ela! E você entrega o ornamento do cabelo para ela! Ela vai ficar toda feliz! Eu gosto de ter emoções! O que é isso? Uma piroca! Não consegue lembrar de nada, né? Só sente a piroquora no ralo! Cansei! Nunca sentiu nada! O que está acontecendo com você? Eu não sei, cretina! Pega essa bosta! Isso aí dá alguma coisa em troca! Ah lá! Isso é bom! Não sei se é alegria, vaca! Entrega ou outro item! Ah lá! Isso aí é da hora! Essa pedrinha que você ganhar! Você vai quebrar ela! Vou fazer aqui para vocês verem! Para você dar upgrade no bagulho! Olha que bonito que eu estou, hein? Olha lá! Vou usar! Não é ainda! Não é aí! Deve ser aí mesmo! Olha lá! Pegou ela! Está falando que ela... Vou ler o que ela faz, olha! Você vai quebrar para usar nas armas! Para fazer upgrade nas armas! E fica as armas da hora! A boneca! Use para mudar para uma gema de gotico! Vou usar! Pá! Quebrou! Gema de sangue de lagma! É da hora! Parece que é um negócio bom para cacete! Vamos lá! E eu vou tacar na minha marreta! Vou vir aqui nos Black Knight! Fortificar com gema! Eu peguei uma retona! Deito o estoquinho para a direita! Vou colocar lá na direita! Que já tinha dois itens usando aí! Você põe para a direita! Que você muda o lado! Que você quer usar uma pedra! Está falando que ela ajuda! Quer ver? Recupera a contínua de HP! Está falando! Olha lá! De HP mais oito! Esse negócio vai batendo! Vai recuperando energia! Deve ser bom para cacete! Essa pedra! Eu coloquei ali na direita! Chuplefe! Bota aí! Pronto! Então a arma está com item a mais! Que vai ser bem interessante! Você não usei direito! Mas deve dar energia a mais! Você bate! E deve ser da hora! Olha que coisa linda! Eita! Ficava neito! Para se tiriirica! Rapaz! É isso meus amigos! Uma bela dica! Essa da hora! Pega o que vocês conseguem fazer! E ganhar esse trofeuzinho! Blood bunny! Inscreva-se nos canais dos Immurfia logo! Immurfia logo games! E pegadinha com DM! Brothers! HA HA HA!